O ano era 1994. O Brasil fervia com a conquista do Tetra. Chorava com a partida precoce de Ayrton Senna do Brasil. E ainda se preparava para o maior evento democrático do país, as eleições gerais para a escolha de presidente da República. Foi nesse ano, cheio de fatos marcantes, que a Renata se tornaria o centro de uma discussão histórica, em prol do direito ao voto. O Brasil estava vindo de um momento de mudança política muito grande. Esse era um assunto constante dos meus pais, do qual eles participavam, nós, as crianças. E, por uma coincidência, nas eleições anteriores, na eleição anterior, a gente estava fora do Brasil, a família inteira. Então, aquela seria a primeira eleição que tanto os meus pais, como nós, os três irmãos e eu, a mais nova, votaríamos juntos pela primeira vez. Seria o primeiro voto direto para a presidência de todos nós, da caçula aos meus pais. A Renata tinha 15 anos e completaria 16, três dias antes das eleições. Logo, teria idade para votar. Só que, na legislação da época, era necessário ter 16 anos no momento de tirar o título, ali no cartório, e não no dia do pleito. Foi aí que ela resolveu escrever uma carta para o então presidente do TSE, ministro Sepúlveda Pertence. E se essa carta está aqui no Museu do Voto, já dá para imaginar, né? A Renata não só votou em 1994, como também entrou para a história do voto no Brasil. Recebi desta jovem, e ela própria, manuscrito, reclamava que iria fazer 16 anos antes das eleições. E que era injusto que, apenas pela questão administrativa, de não poder se inscrever antes, perderam o direito ao voto. A carta virou processo de relatoria do então ministro Marco Aurélio. Por unanimidade, o TSE decidiu adotar que a exigência para ter 16 anos de idade para votar seria, a partir dali, no momento do voto. O que me levou a escrever essa carta foi a vontade de participar, então isso eu sempre tive com vontade de participar na comunidade e tudo mais, mas eu não imaginei que ia ter um impacto desse tamanho. Esta menina mudou essa perspectiva de abertura do processo eleitoral aos jovens eleitores. Uma pequena atitude da Renata que se tornou gigante, tão grande quanto a força da representatividade dos jovens e das mulheres na política. A gente não pode deixar as oportunidades passarem, como os pequenos atos, ou que parecem pequenos atos, podem ter uma redução enorme. Nem todo ato nosso vai causar uma alteração legislativa, mas pode ter um impacto gigante nas pessoas que estão aqui no cerco. A participação de cada um de nós tem um peso enorme. Quando a gente vê cidadãos deixando de votar, eles, na verdade, estão abrindo mão de escolher um pouco do que vai ser o futuro deles. Então não façam isso, não abram mão desse poder, desse direito de participar e escolher como será o futuro de vocês. Eu sou Renata Rabelo Gomes e eu fiz parte da História do Volto.